E eu não tenho uma resposta certa para essa pergunta, eu acho que eu sei, mas eu acho que eu represento todo mundo aqui que trabalha com negócio social, eu tenho uma startup social, quando eu digo que quando eu resolvi fazer um negócio, uma startup social, eu não tinha a menor ideia do desafio que vinha para a minha frente. E eu também não tinha a menor ideia da gratificação que é trabalhar com negócio social. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito teimosa, a minha mãe falava isso. E eu não podia, eu não conseguia ficar simplesmente vivendo num mundo que eu queria ver melhorando e ficar sentada sem fazer nada. Eu precisava tentar, eu tinha que tentar alguma coisa. Se a gente consegue hackear a tecnologia, por que a gente não tenta hackear o mundo e tentar hackear a maneira como ele pensa, por dentro, ao invés, de dentro para fora, ao invés de ir de fora para dentro. É mais ou menos isso que o Podem faz hoje. O mundo, a sociedade está mudando, você estava falando disso agora, o consumidor, o consumo está mudando, não é à toa que a gente tem um teatro cheio hoje aqui falando de investimento social, de negócios sociais. E o Podem atua exatamente nesse mercado. A gente procura cada vez mais marcas sustentáveis, empresas sustentáveis e que buscam fazer um impacto além de seu próprio mundo. O Podem hoje, ele é uma plataforma, só que a gente sabe que hoje, para um negócio que não nasceu social, é muito difícil se adaptar a esse novo mundo. Campanhas de marketing de causa, por exemplo, levam seis, sete meses para você conseguir fazer com transparência e organização. O trabalho do Podem é ser uma plataforma que facilita, automatiza e deixa mensurável uma campanha de marketing de causa, fazendo com que ela vá para o ar em menos de cinco minutos. A gente já está fazendo isso com mais de trinta lojas online no Brasil inteiro. O que a gente faz é plugar esses e-commerces com as marcas que fazem mais sentido, com as causas que fazem mais sentido com a marca dele. E o consumidor escolhe, no momento da compra, qual causa ele quer que a compra dele apoie. Se ele finalizar a compra, o e-commerce doa um real ou um por cento da compra para a causa que o consumidor escolheu. Essa escolha está fazendo toda a diferença porque está aumentando a conversão de venda do e-commerce em 30% em média. Então, o e-commerce está vendendo mais e está mudando o mundo ao mesmo tempo. A gente passou por diversos desafios, doutor Jairus, e a gente agora entrou num momento de crescimento como uma startup deveria ser. E há três meses a gente vem dobrando de tamanho de mês a mês, aumentando o número de clientes. No último ano, os clientes do Polen já doaram mais de 100 mil reais para diferentes organizações da sociedade civil do Brasil inteiro. E, além disso, a cada um real que eles doam, eles estão vendendo 20 reais a mais. Então, a gente acredita e a gente prova com números que, entre ganhar dinheiro e fazer o bem, você pode escolher fazer os dois. É só polinizando. Obrigada. 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 Obrigada.